Acabou pro Vini, foi eliminado, mas é que o Zirani tava meio aloprado Mandou o malvado, para o outro lado, num 352 que matou o Vinicius Ronaldo Pois é, o Real virou almoço e é, levou um tchau da turma do pré De um Chelsea que comprou um turbo e pôs no pé, que tá vindo embalado sem marcha ré Mandou careca, escala ao Hazard, parecia que ainda tava no time de lá Olalá, o Real parece que nunca vai superar, a saída do robô criado pra brocar Mas é tenso garoto, sei que não tem jeito, do outro lado o canteco rio o campo inteiro Tabelando sem parar com a turma do recreio, enterraram o Real Madrid que nem corveiro E o Paris caiu no pocear, sem Donatello no seu rolé Tentou jogar na neve, congelou o pé, já o City entrou armado nos pontapé Onda, um carecoso, amassou sem freio, com uma rei voando igual um caça-bombardeiro City deu uma aula, mandou Paris pro bueiro, e ganhou a briga dos montado no dinheiro Beppe foi sem centroabante, gosta de inovar, e o Puketino malandrão quis copiar Aí botou o Ecard na função de ser Gaspar, e o Fantasma Gasparzinho que ninguém viu jogar E outra vez caiu a casa do Neymar, tchau pro Neymar, tchau pro Neymar O Neyden virou do nada um, nem dá, tchau pro Neymar, tchau pro Neymar E a final vai ser bem louco, yeah, mesmo sem Neymar e o Viní do Olar O Chelsea vem no gasto, os meninos da creche, e o City com o Rui Vasso que quer o The Best Já tô ansioso, mano não tem jeito, ver final de Champions é o programa perfeito Dois ingleses dando tudo pra honrar o reino, mas quem vai botar medalha de ouro no peito? Quem vai ter, a chen chen? Quem vai ter, a chen chen? Quem vai ter, a chen chen chen? Os meninos da creche, e o que não vai ter, a chen chen? Quem vai ter, a chen chen? Quem vai ter, a chen chen? A CIDADE NO BRASIL